Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Integra. Ele foi criado especialmente para nós divulgarmos conteúdos a respeito das práticas integrativas, bem como da terapia ocupacional. Eu me chamo José Henrique da Silva Cunha, sou terapeuta ocupacional e aponturista. E hoje caiu uma temática muito importante que é sobre a terapia ocupacional, pois ela é uma profissão muito importante para a área da saúde. Vamos agora conhecer essa profissão? Vamos lá? José, mas o que é a terapia ocupacional e qual é a sua importância? Pessoal, a terapia ocupacional é uma área do conhecimento voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, atua na saúde humana e no desempenho práctico ou ocupacional, promove o fazer qualificado das atividades do indivíduo em seu cotidiano e é fundamentada na compreensão de que o envolvimento em ocupações estrutura a vida cotidiana e contribui para a saúde e para o bem-estar. Ou seja, pessoal, o principal objetivo da terapia ocupacional é promover autonomia e a independência do indivíduo em suas áreas de ocupação. Afinal, as ocupações, elas estruturam a vida cotidiana e contribuem para a saúde e para o bem-estar do indivíduo. Mas José, o que é a ocupação? Pessoal, a ocupação é tudo aquilo que a pessoa faz que ocupa o seu tempo e atenção. Então, dentro da terapia ocupacional, as ocupações se referem às atividades diárias que as pessoas executam enquanto indivíduos, nas famílias, em comunidades, para ocupar o tempo e trazer significado e propósito à vida. E elas incluem o que as pessoas precisam, querem e estão esperando fazer. todas as coisas que as pessoas fazem, as relações do que fazem com quem são como seres humanos. Ou seja, pessoal, a ocupação é tudo aquilo que você faz em seu dia a dia. Mas José, quais são as ocupações? Pessoal, as ocupações são atividades de vida diária, como por exemplo, comer, vestir, tomar banho e entre outras. Atividades de vida diária, como por exemplo, cozinhar, limpar a casa, ir ao shopping, fazer compra, cuidar de animais e entre outras atividades, descanso e sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. Vamos supor que você esteja apresentando dificuldades em desempenhar as suas ocupações com autonomia e independência. Nesse caso, o terapêutico profissional pode te ajudar muito. Mas para isso, esse profissional tem que fazer uma avaliação minuciosa. Ou seja, ele avalia os fatores dos clientes, como por exemplo, os valores, crenças, a espiritualidade, as funções do corpo, as estruturas do corpo, as habilidades de desempenho do indivíduo, como por exemplo, as habilidades motoras, as habilidades de processo, as habilidades de interação social, os padrões de desempenho que envolvem hábitos, rotinas, rituais, papéis, bem como os contextos e os ambientes nos quais o indivíduo está inserido, como por exemplo, cultural, pessoal, físico, social, temporal e virtual. Então para isso, ele tem que avaliar de forma minuciosa o cliente para que possa contribuir para a sua qualidade de vida. Ok? Mas José, o que é o terapeuta ocupacional? Pessoal, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional dotado de formação nas áreas de saúde e sociais. Então a sua intervenção compreende avaliar o cliente buscando identificar alterações nas suas funções prácticas, considerando sua faixa etária e o desenvolvimento, sua formação pessoal, familiar e social. e atua na rotina do indivíduo, promovendo autonomia e independência naquelas atividades de que ele precisa ou quer fazer. ou seja, quando a sua pessoa esteja apresentando alguma dificuldade em desempenhar as suas atividades, autonomia e independência, procure o terapeuta ocupacional, pois esse profissional pode te ajudar e muito. afinal, ele faz uma avaliação minuciosa, envolvendo os aspectos físicos, sensoriais, cognitivos, emocionais e todas as suas ocupações para que você possa realizar as suas atividades com autonomia e independência. Ok? Mas José, quais são as especialidades do terapeuta ocupacional? De acordo com o conflito, nós temos sete especialidades, que são acupuntura, contextos hospitalares, contextos sociais, saúde da família, saúde mental, gerontologia e contexto escolar. Lembrando que, para que o terapeuta ocupacional possa ser especialista em uma dessas áreas, é fundamental que ele faça a prova de títulos. Mas José, você disse para nós o que é a terapia ocupacional, a sua importância, mas em quais locais que esse profissional pode atuar? Pessoal, o terapeuta ocupacional pode trabalhar em vários locais, como por exemplo, em hospitais gerais, ambulatórios, consultórios, clínicas dia, creches, escolas, empresas, comunidades terapêuticas e entre outros lugares. Afinal, esse profissional, ele desenvolve ações com vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Portanto, esse profissional é muito importante para a área da saúde. Ademais, ele trabalha perfeitamente em uma equipe, ok? E ele pode contribuir muito para a integralidade do cuidado das pessoas, ok? Então, essas foram as referências que nós utilizamos. E desde já, nós da equipe Integra, agradecemos imensamente pela presença de vocês nesse canal. Mas para que ele possa crescer, pessoal, nós precisamos muito de vocês. Portanto, curtem esse vídeo ou compartilhem para outras pessoas. Afinal, para que esse canal possa crescer, nós precisamos de vocês, ok? E nós, da equipe Integra, desejamos a todos um excelente final de ano, muita paz e harmonia. Namastê! Até mais, pessoal!